Pus o meu sonho no navio E o navio em cima do mar Depois abri o mar com as mãos Para o meu sonho naufragar As minhas mãos ainda estão molhadas Do azul, do azul das ondas Entre abertas e a cor que escorre Dos meus dedos Colores as areias desertas O vento vai linda longe A noite segura do frio Na mancha d'água vai morrendo no sol Vai morrendo dentro do navio Chorarei quanto for preciso Para fazer, para fazer Com que o mar cresça E o meu navio chega ao fundo O meu sonho desapareça O vento vai morrendo no sol O vento vai morrendo no sol I o meu chin A vento vai morrendo no sol